E no dia de Pentecostes, quando aquela coluna de fogo desceu sobre o povo, você notou? Ela se dividiu e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fogo, como línguas, pousando sobre cada um. O que Deus estava fazendo? Dividindo-se na sua igreja entre cada um, dando as mulheres aos homens e a todos eles, partes do seu espírito, repartindo-se entre sua igreja. Como pode um homem vir e dizer O homem santo é o Papa O homem santo é o Bispo O homem santo é Cristo O Espírito Santo em nós Como você pode dizer Que os leigos não têm palavra a dizer Cada um de vocês tem algo a dizer Cada um de vocês tem um trabalho a fazer Cada um de vocês tem de levar uma mensagem Glória O Espírito Santo Se dividiu no dia de Pentecostes Deus repartindo-se Naquele dia sabereis E eu estou no Pai E o Pai em mim E eu em vós E vós em mim Naquele dia O Espírito Santo Sobre todos Em todos Através de todos Amém! Aí está O Espírito Santo tem direito De se mover por toda parte que ele queira Sobre qualquer um que ele queira Você não tem de aceitar o que algum bispo Ou algum sacerdote diz Ele é o nosso único sacerdote Certo Um sumo sacerdote Um sumo sacerdote Um sumo sacerdote Amém.